Fala pessoal, aqui é o professor Felipe do Céu Monte Alegre Vilipe e na aula de hoje nós vamos aprender a música Simple Man na versão da banda Shinedown vamos lá? para começar então, essa é uma música que tem apenas 3 acordes o acorde de Dó maior, Sol maior e Lá menor vamos ver agora como é formado cada um deles como dito anteriormente, essa é uma música de apenas 3 acordes o primeiro acorde é o acorde de Dó maior que nós vamos fazer colocando o dedo 1 na segunda corda primeira casa o dedo 2 na quarta corda segunda casa e o dedo 3 na quinta corda terceira casa em seguida nós teremos o acorde de Sol maior onde nós colocaremos o dedo 1 na segunda casa da quinta corda o dedo 2 na terceira casa da sexta corda o dedo 3 na segunda corda, na terceira casa também e o dedo 4 na mesma casa da primeira corda e por fim nós teremos o acorde de Lá menor onde nós teremos o dedo 1 na primeira casa da segunda corda o dedo 2 na quarta corda segunda casa e o dedo 3 na segunda casa da terceira corda sempre nessa mesma sequência de Dó, Sol e Lá menor apenas em alguns trechos que nós vamos ter uma passagem onde vai ficar Dó, Sol, Lá menor, Sol e Lá menor certo? agora que nós já vimos como são formados os acordes vamos ver qual o ritmo que nós iremos utilizar na música esse ritmo é um ritmo bem simples porém ele só vai ser tocado inteiro no acorde de Lá menor no acorde de Dó e de Sol ele vai ser dividido, tá bom? então vou começar mostrando no acorde de Lá menor para a gente entender como que ele é inteiro para começar então nós teremos duas batidas para baixo em seguida nós teremos duas batidas para cima e uma batida para baixo e esse comecinho vai ficar de novo e para finalizar nós teremos uma batida para baixo outra batida para cima uma batida para baixo e outra batida para cima de novo então o ritmo inteiro ficou assim de novo como vai ficar a divisão entre o acorde de Dó e de Sol no acorde de Dó nós vamos fazer as duas batidas para baixo e uma batida para cima na segunda batida para cima nós mudaremos para o acorde de Sol então inteiro com a troca vai ficar assim de novo de novo certo? como dito anteriormente nós também teremos uma passagem no acorde de Lá menor onde nós faremos Lá menor Sol e Lá menor como vai ficar essa passagem? então para começar nós teremos uma batida para baixo e uma batida para cima no acorde de Lá menor no acorde de Sol nós teremos uma batida para cima uma para baixo e outra para cima e no acorde de Lá menor nós teremos de novo uma batida para baixo e uma batida para cima completo vai ficar de novo e agora na velocidade da música essa passagem vai estar presente principalmente na introdução por fim vamos tocar acompanhando a versão original para vocês terem uma ideia de como vai ficar Lá menor Amém. 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 Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, vejam os vídeos das outras modalidades aqui no canal e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.